Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho. Tô gravando mais esse vídeo aqui pra te ajudar, tá? Porque eu quero que você não paralise, assim, na dúvida, tá? Eu quero que você entenda que isso aqui você tá diante de uma oportunidade que pode transformar a tua vida de verdade, tá? Pode, vai depender de você. Então, surgiram dúvidas em relação ao curso, porque é um curso muito barato e o pessoal acha que, ah, ser barato é ruim. Não, ele é um curso que vai do início até o avançado, e é avançado mesmo. Tanto que no primeiro módulo, ele já fala de estratégias, assim, pesadas que eles usaram pra fazer lançamentos, que não é pro lançamento do produto dele, assim, não é aquela coisa, ah, o cara tá explicando o curso dele, não. Você pode usar isso aí pra você, tá? Pra você lançar um produto, pra você trabalhar com outros produtos. O que os caras fizeram ali foi, assim, foi muito estratégico, tá? E investiram pouco pro que eles ganharam, entendeu? Só que assim, faz as devidas proporções, você pode começar menor, tá? Fazendo um investimento bem pequeno pra ter um retorno grande, tá? Então, assim, não fica limitado a achar que você não tem a capacidade de fazer lançamento milionário, porque você pode começar fazendo uma coisa pequena pra testar e aprendendo, e nos seguintes você lançar produtos, ou produtos de terceiros também, né? Porque, pra quem não entendeu o que é o Infoproduto, existem várias plataformas, e cada plataforma tem 50 mil, 100 mil produtos. Então, você pode, tranquilamente, assim, trabalhar e aprendendo com o produto de outras pessoas, quando você já estiver com a mãe, você vai e lança o produto seu, ou não também, tá? Você consegue ganhar dinheiro de várias formas aí, tá? Então, assim, eu resolvi trazer pra cá, eu informei pra vocês que existe um curso que é considerado, hoje, a Universidade do Marketing Digital. Por quê? Porque é um curso longo, são mais de 470 aulas, fora os bônus, tá? E ele pega, assim, tudo. Então, assim, enquanto o NET Milionário é um curso barato, tá? Focado, assim, na parte de lançamento, que é super estratégia, estratégia pura, você pode optar por um outro curso, tá? Que é um bem mais amplo, totalmente amplo, tá? É um curso extremamente completo, pra você que acha que a velocidade do NET Milionário foi muito acelerada, que é mesmo, mas, assim, é muita estratégia ali. Se você for assistir esse vídeo daqui a, esse curso daqui a um mês, já tendo estudado, tudo mais, você vai ver que você, na primeira vez, você não percebeu quase nada e, conforme você for avançando, evoluindo, você vai começar, cada vez que escuta isso, você vai começar a pegar mais coisas que você pode usar no seu negócio, tá bom? Tem que ter a profundidade de ver que agora você ainda não tem essa, a capacidade de absorver todo o conteúdo daquele curso. Esse curso que eu falo que é super completo é esse aqui, que é o Fórmula Negócio Online. Deixa o link aqui embaixo, tá? Se você quiser dar uma olhada, eu acho que vale a pena sim, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar ele por dentro também, tá? Porque é um curso que eu, cara, foi o primeiro curso que eu comprei, primeiro, e me ajudou muito, tá? A dar a estartada. Só que ele é um curso que são 460 aulas, com bônus das 700 aulas. O que que eu faço? Às vezes eu tenho dúvida, eu volto nele, tá? Então eu volto no curso pra poder tirar alguma dúvida, porque eu não consigo ainda aplicar todas as estratégias que tem aqui, porque ele fala de todas as estratégias, tá? É como se fosse um dicionário, você vai usar conforme você tem demanda. Só pra explicar aqui, ele tá com 2% aqui no curso, porque ele antes tinha uma plataforma externa, que ele era hospedado, ele foi pra dentro da Hotmart, tá? E ao ir pra dentro da Hotmart, zerou tudo, tá bom? E assim, eu não vou ficar voltando pra assistir a aula só pra poder completar aqui. Então, assim, quando eu venho aqui, esses 2% é quando eu retornei pra poder assistir a outras aulas e tudo mais, tá? Cara, módulo 1, início da jornada, tá? Empreendedorismo digital, é importante alinhar a tua mentalidade, porque as pessoas não entendem como não entendem e não sabem como agir. Fundamental. Alinhamento mental e visão geral, tá? Cada módulo desse aqui, ó, você tem as aulas. Tira dúvidas, suporte. Aqui ele explica como é que você vai ter acesso à área de membros, como é que você acessa outras, a parte de suporte, a parte que você pode enviar, tirar dúvidas direto com o pessoal, tem grupo de alunos direto. E também tem o seguinte, ele ensina você a vender vários infoprodutos. Um dos infoprodutos pode ser o dele, inclusive, tá? Mas não é obrigatório no pirâmide, não vai com o olhar de que, ah, isso tá errado. Não, cara, assim, você vai ensinar. Imagina que você, sei lá, vamos testar aqui, você é uma dentista, que você é especialista, tá? Então você deseja lançar um curso sobre a tua especialidade, porque você é especialista em atendimento para criança, sei lá, tá? Então você vai aqui aprender tudo o que você faz para você criar um produto seu, tá? E você lançar o seu produto, e como você faz para usar isso aí para poder trazer mais clientes para o seu negócio, como você faz para poder divulgar o seu consultório ou o seu produto, e você ganhar mais dinheiro com o seu negócio, entendeu? Você não precisa ser um afiliado, você não precisa vender produtos de terceiros ou criar um produto digital. Você pode usar para levar meramente mais clientes para dentro do seu consultório. Ah, mas eu sou engenheiro. Tá bom, então você vai para engenheiro. Ah, mas eu sou professor. Cara, agora então que os professores estão dando aula pela internet, pô, é uma ótima oportunidade de você se vender como produto, né? Porque você é um especialista, só que você atende ali uma escola, uma região, mas se você der as suas aulas para o Brasil empreender para o mundo, cara, você tem a capacidade de vender o conhecimento, tá? Aprende isso, entendeu? Poucas pessoas têm essa capacidade. É só você ir na livraria. Você vai na travessa, por exemplo, você tem não sei quantos mil títulos ali dentro e poucos deles trabalham com marketing digital. E tem muito escritor aí que tem um livro fantástico, conhecimento absurdo, e o cara não consegue ganhar dinheiro porque ninguém no Brasil compra livro, tá? Mas curso digital, essa realidade é bem diferente. Então vamos voltar aqui. Módulo 1, alinhamento geral e visão, tá? Então você tem, fala o que é o negócio online, o que é a marca digital, mais excesso de sucesso, é fundamental isso, cara. Não passe isso aqui achando que é bobeira, que isso aqui é o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Produtividade, aproveitar ao máximo o seu tempo, tá? Uma dica, dica minha aqui, tá? Anota essa, cara, porque quando eu descobri isso é muito bom. Tem uma coisa, um programa gratuito, tá? Que é esse aqui, que é o Evernote, tá? Gratuito. Que você cria cadernos. Então ao invés de você pegar um caderninho anotando, cara, bota tudo aqui. Por quê? Você vai criar um título, cada aula, cada coisa, você vai criar um título. Eu faço às vezes um arquivo só e vou descendo tudo ali, tá? Por que que eu faço isso? Porque quando você tá no caderno, acaba o caderno, pega outro que você tem dúvida, você não consegue buscar. Aqui você acessa, eu vejo a ferramenta direta, aberta, e eu faço o quê? Porque eu vou na busca aqui, na ferramenta de busca, pesquisar e acho rapidamente o conteúdo que eu quero, tá? Então é isso. Essa dica aqui, cara, bota em prática, tá? Ah, mas eu vou vender o quê? Então assim, vou deixar também aqui embaixo o link, vou até anotar. Vou deixar anotar aqui até. Então vamos lá. Evernote, pra deixar o link, vou deixar o link da Hotmart e o link da Monetizia. Tá? Pra que isso? Cara, vai lá, eu vou deixar o link ali, se cadastra nas plataformas, tanto na Hotmart, quanto na Monetizia. Eu já vou explicar, fica comigo, porque é importante. Então assim, você tem a questão de alta performance, você tem a parte de conclusão, alinhamento mental, aí você já parte pro primeiro espaço de sucesso. Você fala de plataformas que tem aqui, tá? Produtos da Hotmart, é isso que eu tô falando. Tem outras partes de afiliados, tem muita coisa. Tem o Braque, tem a Monetizia, tem a Edu, tem o Pioneer, esse aqui eu nem usei. Enfim. Ah, porque a bola direto. Cara, na boa, assim, não adianta você ir direto na plataforma, achando, tentando fazer engenharia reversa, porque existe uma estratégia. Inclusive, tem muita gente que começa o marketing digital, quer fazer sozinho, começa errado e o cara, pô, fala que não funciona, mas não funciona porque ele usou a estratégia certa. Aquilo que eu falei em outro vídeo da Receita e o Bolo. Você pode saber que aqui é um bolo de chocolate gostoso, mas sem receita, de repente teu bolo não vai ficar em outra foto. Então ele fala das plataformas, pesquisa de mercado e validação, pesquisa nisso, pesquisa dar público-alvo, tá? Você analisar a concorrência, você ter que ficar ligado, porque ao contrário do que você imagina, o negócio digital, ele é dinâmico. Às vezes você bota o produto no ar, cara, ou lembro de copia, ou existe uma melhora, é tudo muito dinâmica na internet. Então, ah, eu cheguei e posicionei um anúncio, está bem posicionado. Cara, em questão de uma hora, duas horas, outra pessoa pode entrar e reposicionar, então você tem que estar sempre ligado, fazendo essa análise, para saber, assim, o que você está fazendo, está dando resultado. Análise a métrica, relatório, tá? Então não existem relatórios digitais automáticos. Por exemplo, a Coca-Cola, ela espalha publicidade no Brasil todo, em barras de estados de televisão e tal, só que ela não sabe o que dá certo. Se ela investir só no que dá certo realmente, ela iria economizar muito dinheiro, mas ela não sabe o que dá certo, tá? Então na internet é diferente, na internet você consegue analisar e acompanhar tudo, cara, tem gráfico para tudo, métrica para tudo. Criando sua estrutura profissional. Cara, isso aqui é fundamental, tá? O que que é isso? Tá vendo? Aula pra cacete, aqui são 24 aulas. Você pode ter uma estrutura própria, tá bom? Então, instalar o teu blog ou criar um site, instalar aí uma ferramenta que você vai conseguir fazer a... publicar teus posts, tá? Instalar o teu site, tá? Um passo a passo. Gente, não é difícil, tá? Ah, eu não sei fazer um site. É muito fácil, tá? É tudo automático. Aperta o botãozinho. Isso aqui é a parte fácil do negócio, tá? Tu vai registrar um domínio, escolher um nome, escolher uma hospedagem, tá? Você vai ter um cpanel lá, que é tipo um painel de controle, que você controla tudo que tem no seu negócio para criar e-mail, para você criar subdomínio, enfim. Então, gente, fica tranquilo que isso aqui pode parecer complicado, mas assim, o curso está tudo explicadinho, tudo mastigado. É só seguir passo a passo, tá? Nesse caso aqui, é um passo a passo, assim, muito... Cara, o cara pega na mão mesmo, vai fazendo devagarzinho no ritmo dele, tá? Para você poder absorver essa informação. Regeneracionamento de e-mail, para você não ter um negócio e não conseguir receber, você vai receber na tua caixa postal, tá? Configurar novos sites, subdomínios. É o WordPress, que é uma ferramenta que você instala, que você vai publicando conteúdo, que te permite fazer muita coisa. Tem gente que quer fazer hospedagem gratuita, pode também, mas a gratuita você vai ficar muito ilimitado, entendeu? A área administrativa, tá? Que é como você usa aquilo ali. Tem umas mães para você poder usar, que sem isso aqui, de repente, tu vai ficar perdido, tá? Tem a questão de criar posts, criar artigos. Por que você cria artigo? Porque você tem que gerar conteúdo. Por quê? Gerar conteúdo, você vai ajudar pessoas com o teu conteúdo. Isso aqui é um vídeo que eu estou te ajudando, tá? Para você entender melhor como é que funciona aqui o Fórmula Negócio Online, para que quando você vai buscar isso aí, você sabe o que você está comprando, o que você está fazendo, o que você... Ah, isso aqui é meu perfil. Cara, isso aqui eu não quero fazer, tá? Mas saiba o seguinte, não fica preso aí ao que você sabe fazer hoje, tá? Porque se você aprende uma coisa nova, você pode gerar resultados diferentes, tá? Você pode ter trabalhado 20 anos aí com uma profissão e, de repente, você está reclamando há 20 anos que, pô, teu salário, de repente, é limitado, é um saco, você não gosta do que você faz. Quando você muda isso aí, você pode mudar em paralelo, ou seja, você pode trabalhar, chegar em casa, fazer como se fosse uma renda extra, até o negócio evoluindo, tá? Se você fizer com seriedade, obviamente, o negócio evoluindo, que chega uma hora que você fala assim, cara, agora eu já posso chutar o meu trabalho, se você não gosta do seu trabalho. Se você gosta, de repente, você pode também usar isso aqui para poder alavancar, acelerar o seu trabalho aí e encontrar mais pessoas. Tá, vamos lá. Trabalhando com mídias, vídeo, autos, lives... Cara, isso aqui é um vídeo. Eu estou trabalhando comigo. Botar um vídeo no YouTube, cara, é fácil. Então, assim... Ah, mas eu não sei. Então, é difícil. Tá, então, assim, o meu papel aqui é o quê? É te mostrar que existe uma estrada e fazer de tudo para limpar essa estrada, para que quando você passe, você passe aí suave, entendeu? Você consiga fazer isso. Ah, mas o que está fazendo nisso? Primeiro, um, eu quero ajudar as pessoas, ponto. Segundo, porque eu acredito, sinceramente, que quando você ajuda uma pessoa, você, naturalmente, você recebe, tá? Recebe bênçãos, tá? Como assim? Quando Deus vê que você está ajudando pessoas, Deus vê que você é um canal e Ele manda mais para você, entendeu? Ah, deixa eu investir nesse cara aqui, porque esse cara aqui está ajudando pessoas e, naturalmente, as bênçãos vão vir. Quem mais ajuda pessoas com problemas mais difíceis são as pessoas que mais recebem. Por quê? Porque se você está ajudando pessoas, as pessoas exercem a gratidão e, seja com um like, seja com, sei lá, um comentário bem educado ali, alguma coisa, de alguma forma, você recebe essa retribuição, tá? E também recebe do... Naturalmente, tá? Você joga energia positiva, tu vai atrar energia positiva, tá? Essa é a minha forma de pensar. Se você não concorda, ok, vamos juntos, tá? Não estou falando de religião, não. Widgets, que são atalhozinhos legais que você bota no teu site aí, porque gera mais tráfego. Tudo é baseado em tráfego. Como é que é isso? Você tem que... Por exemplo, você vai botar uma publicidade... Vamos falar aí... Uma pizzaria, tá? Então, como é que você consegue tráfego qualificado para uma pizzaria, tá? Vou te dar um exemplo, assim, físico, sem ser o meio digital. Por exemplo, eu já fiz viagem, fui lá para um lugar, para uma cidade. Quando eu cheguei na pousada, a primeira coisa que eu vi quando eu abri o quarto era cardápio, né? Mini cardápiozinho de pizzaria em cima ali da bancadinha do quarto. Bom, então, o cara da pizzaria tá sendo super inteligente, tá botando um panfleto dentro de um quarto de um cara que chegou e vai pedir alguma coisa para comer, de noite, mais tarde. E ele vai pedir para onde? Para a pizzaria. Então, ele colocou uma publicidade certa para o público específico que tem uma necessidade. Mas tá fome num hotel, ele não tá em casa, não tem cozinha. Então, o que é que você vai fazer? Você vai gerar, pegar um tráfego qualificado, ou seja, uma pessoa que é o teu público-alvo, e vai levar ele para algum lugar onde você tem informações que quer que ele veja. É mais ou menos, só que um é no meio digital e outro é no meio físico. Então, o que seria a comparação com essa panfletinha do hotel? Então, assim, se eu trabalho com receitas de comida, o que eu vou fazer? Eu vou montar um site, um Face, um Instagram que fala de comida. Então, eu vou atrair um público que gosta de comida. Então, quando eu atrair esse público, uma audiência, vou criar uma audiência, quando ali no meio eu soltar alguma publicidade, eu tô atingindo um público que eu sei que gosta de receita. Tá certo? É muito por alto isso, tá? Então, assim, atrair um público qualificado e levar ele para uma zona de conversão. Ou seja, levar ele para um lugar que seria, pô, eu quero comer a pizza, tá aqui. O preço da pizza não sai, é, o telefone tá aqui, o cara pega o celular e pede a pizza na pousada. É a mesma coisa, só que, assim, só que ao invés de atingir aqueles quartos de uma pousada, de um hotel, você vai atingir o Brasil todo, quem sabe até o mundo, dependendo do seu produto, entendeu? Cara, aqui a gente vai falar da parte da estrutura, como criar um tema, como você criar um site bonitinho, adicionando páginas, adicionando conteúdo, tá bom? Então, é, ações de segurança para o site, para evitar qualquer tipo de ataque, invasão, essas coisas que, cara, se você instalar lá algumas coisas e você, que é só apertar o botãozinho, não tem perigo nenhum, tá bom? Então, tá, vamos para o módulo 5. Pilares do seu negócio online. Tá vendo a quantidade de aulas aqui? São 24 aulas, tá? Muita coisa. Segredo de sucesso, primeira estrutura, os pilares do negócio digital, todo negócio tem seus pilares, tá? E o que que seriam os pilares, assim, falando por alto, Digamos que você tenha um site, você tem um Instagram, você tem um YouTube, você tem um TikTok, você trabalha com e-mail marketing, tá bom? Você vai trabalhar com, enfim, com diversas plataformas ou pilares, que na verdade o pilar vai até além, tá? Mas eu não vou sair explicando tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo aqui. Aí você vai ter pilares do teu negócio, tá? Que vão te ajudar a você alcançar o sucesso. É, concentre qualidade, é, fala sobre conteúdo, eu já estou falando sobre qualquer conteúdo, porque as pessoas, elas só consomem conteúdo de qualidade, tá? Por isso que, assim, às vezes eu posto um vídeo aqui, é, às vezes até é engraçado, porque eu posto um vídeo que tem conteúdo bom, mas como as pessoas não têm capacidade de absorver aquilo naquele momento, a pessoa está achando como, ah, é ruim, ah, é golpe. Não, é porque às vezes você não está pronto para aquele conteúdo, entendeu? Mas, ok, então preza um conteúdo de qualidade, e se você está falando com o público, que nem eu estou fazendo agora aqui, se você está falando com o público que não está entendendo, então eu estou gravando mais material para poder atingir esse público que ainda não está entendendo. Por quê? Se eu botei uma informação que, de repente, para algumas pessoas, a pessoa não está alcançando, eu estou botando informações aqui mais mastigadas, para que a pessoa consiga entender isso aqui, porque, de repente, isso aqui não é o melhor para ela nesse momento, tá? Apesar disso aqui custar 49, tá? É um ótimo produto, com muitas estratégias, de repente você está precisando disso aqui, que é um produto marbiabá, que vai do zero ao avançado, tá? Também, mas vai em uma velocidade mais lenta e é mais amplo, tá? Mas, assim, pensa o seguinte, o marketing digital é para todo mundo hoje, tá? Pensa no Uber e no taxista. O cara que não se atualizar vai ficar no ponto lá, esperando o cliente que não aparece mais. O mundo mudou. Aí vai falando um monte de conteúdo aqui, tá? Como criar conteúdo irresistível, provavelmente, está falando de cópia aqui, CTA, que é a chamada para a ação, coisa que as pessoas não sabem o que é, que é, por exemplo, adianta você fazer um conteúdo e no final você não falar, cara, clica aqui, entendeu? Por isso que eu falo muitas vezes, falo, ó, clica aqui nesse botão para você ver. Por quê? Porque se você não der o comando, às vezes a pessoa não entende. Então, assim, fala-se disso tudo. A explicação é o passo a passo, é a sopinha na boca para você poder, é seguir isso tudo. E são 24 aulas só nesse quinto módulo, tá? Multiplicação de conteúdo, imagens para a sua comunicação, é bom você botar imagens, tal. A gente ensina um monte de manhã aqui, onde você pega imagens, como é que você edita a imagem. Aí tem um monte de sites que você pode usar, gratuito. A maioria das coisas são gratuitas aqui, tá? Você pode terceirizar trabalho também, ah, não sei mexer em nada de imagem, tá? Contrata um designer. Você pode contratar isso aí na internet, hoje em dia, é barato pra caramba. Vamos lá, módulo 6. Ativo, mais importante. Ou seja, onde é que você tem o maior ativo ali? Criando disque digital, o que é isso? É uma forma de você atrair pessoas, né? Eu falei do papelzinho da pizza e tal. Existem outras formas de você fazer isso também, digital também. Você entregar um conteúdo pra pessoa, de forma que a pessoa deixe o contato dela, que a partir disso você consegue trabalhar, não na primeira vez apenas, mas em outras vezes, tá certo? Isso aí é fundamental. Então, você tem como configurar a sua disque digital. Então, existem máquinas que fazem isso no automático, depois você consegue automatizar tudo. Não fica achando que é muito trabalho, porque a maioria das coisas que você faz aqui, você vai fazer uma vez, tá? A estrutura em si. Tu vai fazer uma vez e vai automatizar esses processos, assim. A hospedagem, tu só faz uma vez. Você vai pagar uma vez ao ano. O blog, você vai gerar conteúdo, ok, mas você não vai precisar mexer tanto na estrutura. Vai ser um trabalho inicial, que depois vai gerar frutos, tá? Então, tem enviando e-mails, enviando broadcasts. Broadcast é quando é e-mail na hora, não é e-mail automático, tá? Enfim, é muita coisa, gente. E-mail marketing gratuito. Existem também ferramentas de e-mail marketing que são gratuitas, tá bom? Que você pode usar sem pagar nada. Tem ferramentas que são pagas, que tem a qualidade melhor, obviamente, tá? Você pode hospedar teu site numa ferramenta paga, que a qualidade é absurda. Ou você pode pegar um Google Site, que é bom também, mas é limitado. Não estou dizendo que é ruim, mas é mais limitado que você ter um blog aí, todo preparadão e todo bacana. A gente está falando aqui agora de afiliados. Para quem não sabe o que é afiliado, quem acessar e se cadastrar na Hotmart e na Monetize vai ter uma noção do que é isso, tá? O que é isso? Você pode lançar um produto, tá? Ou você pode vender um produto que você não tem. Porque, de repente, você não está com a mãe ainda, não tem como você fazer o seu produto. É trabalhoso, né, inicialmente. Eu aconselho realmente a você começar como afiliado. Ou seja, você escolhe um produto que você tem afinidade, um segmento que você gosta de falar, que você é apaixonado, digamos assim, porque você vai trabalhar alguma coisa que você faria de qualquer forma. Inclusive, você não ganha nada, né? Ou seja, eu adoro falar de brigadeiro. Eu trabalho com administração, mas eu amo fazer brigadeiro. Cara, faz um blog que fala de brigadeiro. Ah, eu sou dentista, mas eu sou apaixonada por ilustração. Ah, então, cara, você faz o quê? Você pode gerar conteúdo de ilustração. Porque quando você gerar um conteúdo de uma coisa que você gosta, você não vai sentir nem que você está trabalhando. Vai ser um lazer. E quando você tem paixão no negócio, cara, as coisas acontecem, entendeu? É questão do fluxo, tá? Vamos falar de mentalidade. Quando... É como se fosse o seguinte, você está abrindo várias portas. Quando você abre uma porta e a coisa acontece, é sinal que aquela porta ali estava te esperando, entendeu? Então, se de repente você abriu a porta errada na tua vida e você está até hoje insistindo nela, entendeu? Eu tenho até um amigo que... O cara estuda para o concurso há bastante tempo já e o cara não quer fazer outra coisa que se não estudar para o concurso. O cara está estudando aonde para o concurso e de repente, assim, Deus preparou uma coisa muito melhor para ele e ele não teve, digamos assim, a flexibilidade e a curiosidade de buscar outra coisa. A audácia, não sei. Porque, de repente, se ele abrisse uma outra porta que está do lado, de repente, o cara ia ser sugado pelo negócio e o negócio ia acontecer sozinho, tá? Tem muita gente que acha essa porta de primeira, entendeu? Aí pega as habilidades e as habilidades, pô... O negócio acontece e tem outras pessoas que insistem nas habilidades erradas. E você? Você está fazendo o quê? Você está usando as suas habilidades máximas ou você está fazendo tudo assim de... Fazendo por fazer, entendeu? Então, assim, pensa nisso aí, tá? Aí fala dos programas de filiados, tá? Você pode... É como se fosse um representante. Você pode tanto ser um afiliado de um produto, tá certo? Quanto você pode criar produtos. Aí, isso é questão até de... Com o tempo, você vai entendendo melhor isso aí, tá? Então, tem as plataformas. Tá falando aqui, ó... Se é afiliado a monetize. O que é isso? Tá, deixa eu explicar. Deixa eu acessar a minha conta aqui. Então, ok. Cara, eu sou afiliado de alguns produtos. Aqui tem produtos. Deixa eu mostrar. Então, aqui você tem a rodaforma, você tem produtos que são produtos digitais e tem produtos físicos, tá certo? Então, assim, esses produtos, se você vender, você é comissionado por isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui fornecedor, que é mais fácil de entender, que é um produto... Fornecedores de sucesso. O que é isso? É uma lista de produtos que você compra, que você adiciona a loja se você for sacoleira, se for revendedora. Então, assim, qual é a solução que ele resolve? Tem gente que sai da cidade, né? O cara mora em uma cidade do interior, o cara vai lá para São Paulo para comprar produtos, comprar mercadoria. Só que o cara gasta tempo, gasta transporte, se arrisca de noite na estrada, da madrugada e tal. Tem que sair que não louco lá em São Paulo, entrando em loja para comprar coisa, tá? Para poder trazer e revender. Aqui, ele vende uma lista de... São 400 fornecedores, nesse caso aqui, tá? De fornecedores que trabalham pelo celular aqui, tá? Então, ele tem o Instagram dessa galera, então você entra em contato, os caras depois começam a trocar com você informação e nessa troca de informação você consegue comprar os produtos sem se deslocar, você recebe na tua casa. Cara, isso é uma super solução. Tem outras aqui também que o pessoal que gosta de trabalhar com a parte esportiva, de ganhar dinheiro com o trader esportivo. Tem alguns cursos que falam de marketing digital que ensinam também você ganha dinheiro porque existem várias estratégias e quando a pessoa descobre o caminho dela, ela acaba oferecendo essa estratégia para acelerar o teu processo, tá? Eu, por exemplo, demorei seis meses para poder fazer a minha primeira venda. Depois de oito meses eu comecei a fazer com consistência. Até eu conseguir, eu consumi vários cursos, tá? Esse aqui foi um dos que eu fiz. O Fórmula Negócio Online foi um que eu fiz. Esse aqui é um que eu estou fazendo agora. Estou gostando pra caramba, tá? Então, assim, a galera ensina a estratégia deles, tá bom? Mas tem outros também, tá? E tem o produto físico. Aqui tem um produto físico. Produto físico tem vários. Tem desde uma mangueira que você compra para botar na sua casa até encapsulados, tá? Ou suplemento. Tem chá. Tem, enfim, produto, assim, que é de sexualidade. Não sei se você tem alguma coisa contra isso, mas, pô, de boa, entendeu? Você tem cápsulas para grávida. Você tem burning. Aqui deve ser produto para saúde e bem-estar. E beleza. E esse produto você não precisa comprar. É um negócio chamado dropshipping, tá? Que é... O que é isso? Você oferece produto quando alguém compra. A fábrica entrega direto. Você só ganha comissão por ter oferecido. Então, assim, você precisa ter estoque. Cara, isso é uma revolução, gente. Tá? Imagina você vender alguns produtos, tá? E esse produto você não precisa comprar, não precisa fazer estoque, não precisa fazer nada. Tive comércio 10 anos e, cara, o estoque é um dinheiro que tem que ficar parado ali, entendeu? É um risco que você assume quando você compra produto e quando você... Enquanto você não vende, você tem dívida. Entendeu? E o comércio hoje em dia está muito ruim porque, assim, hoje em dia tem outras soluções. Tá? Então, eu estou falando aqui... Tá? Essa é a parte de produto. Tá? Essa plataforma aqui, ó, a plataforma... Gente, vendinha, tá? Então, vamos lá. É... Então, tá? Você tem essa plataforma. Vamos para a Hotmart aqui. Então, na Hotmart você tem... Quando você tem um produto digital, ele não tem custo de produção, não tem custo de logística, tá? Custo de estoque, custo de funcionário. Então, quando você vende, ele entrega automaticamente pelo e-mail, tá? É automático, é um robô. Confirmou o pagamento, o robô entrega. Então, assim, você concorda que, assim, com menos custo você consegue pagar uma comissão maior para atrair mais pessoas? Então, essas pessoas que são atraídas são os afiliados, né? Que você pode trabalhar com um afiliado ou você pode ter um exército de afiliados trabalhando para você, tá? Que, assim, quando ele vender, ele recebe, assim, na verdade, você paga a própria ferramenta. Ferramentas são plataformas de bíblia de pagamento que elas mesmas já fazem a separação, tá? Ou seja, assim, foi vendido o produto, está aqui produtor, você ganha a tua parte, está aqui filiado, você ganha a tua parte, tá? Então, assim, essas ferramentas foram uma evolução no mercado, uma evolução muito grande e permitiram, assim, pessoas escalarem produtos. Então, você hoje, é possível você criar um produto digital se você é um especialista, criar um curso, criar um livro, criar uma planilha, enfim, criar algum produto que é entregue por via digitais com o e-mail e você tem uma galera trabalhando para você quando tu acorda de manhã e foram vendidos não sei quantos produtos. Ó, que é o que acontece aqui. Hoje, por exemplo, tá? Hoje é dia 24 de 6 de 2020, tá? Então, ontem eu vendi mil reais sem custo nenhum. Isso aqui eu vou cair na conta, tá? Daqui a 30 dias cair na minha conta. Por isso que tá aqui, ó, saldo disponível e saldo total, tá? Então, você tem aí hoje o 2765. Se eu atualizar aqui por aquele barulhinho, vamos ver se vai atualizar. Vamos lá, painel. Ah, eu já tinha atualizado. Ah, eu já tinha atualizado. Então, aqui, por exemplo, só para você ter uma noção, essas comissões que eu ganho aqui são comissões de venda de outros produtos, tá? Então, assim, eu ajudo a promover produtos. Aí vai entrar a questão ética que é fundamental porque você só vai promover o que você concorda, o que você acha que tem qualidade. Então, assim, tem nem... Ah, então eu divulgo, sei lá, 200 produtos, eu consumi os 200? Não, mas assim, mas eu fiz uma análise do produto na hora de escolher e eu não vou promover algo que eu não concordo com a qualidade, que eu não conheço a origem, tá? Por quê? Porque senão me queima e daqui a pouco eu tô fora do mercado. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o Net Milionário, pô, eu comprei o curso que eu falei, cara, esse produto tem queira de ser bom porque essa galera queira de ser muito boa. Eu comprei o curso, comecei a consumir, falei, cara, esse curso é bom, vou vender. Aí comecei a vender. O MSR, por exemplo, eu fiz esse curso no ano passado, finalzinho do ano passado, me ajudou bastante com estratégia. O primeiro curso que eu fiz foi esse aqui que eu tô falando pra vocês, tá? O Fórmula de Negócio Online. Então, eu só vou divulgar o que eu concordo, o que eu sei. Então, assim, por exemplo, eu fiz esse curso do Alex Vargas. Cara, o curso é ótimo. Se eu for divulgar um outro curso dele, eu tenho certeza que ele vai entregar material de qualidade. Então, tem muito produtor que a gente já conhece. Por quê? Porque os caras são palestrantes, porque os caras são autoridades no YouTube, os caras têm canal gigante, o conteúdo que eles mostram são conteúdos de extrema qualidade, tá? Então, assim, como esse conteúdo é de qualidade, não tem menor receio de chegar e oferecer o produto. Por quê? Porque, às vezes, o cara lançou aquele produto, o produto bombou, vendeu, acabou o cara lançando o produto. E cada vez que o cara lançou o produto, esses produtos aqui, aquilo que eu mostrei que estão lá com 100 graus de temperatura, são produtos validados pelo mercado. Você tem muita gente comprando e tem uma notícia lá que o produto tem, né? O produto, quando ele tá com 100 bares lá, é sinal que muita gente comprou, mas muita gente também deu ok, disse que o produto é bom, o produto tá validado, entendeu? Existe ali também, naquela avaliação, pra chegar sem base, a avaliação de que o produto é bom. Aí ele vai falar das melhores formas de vender, tá? Não adianta você ter um produto e não saber vender. Como assim? Então, assim, quem acompanhou aí, tu vê que eu tô lá respondendo. Por quê? Porque eu acredito que o produto é bom, eu tô fazendo a promoção desse produto, tô sim, mas é um produto que eu tô usando, tô consumindo, tô gostando. É minha reputação que tá em jogo também. Então, assim, pensa assim, que se eu vender e tiver um cliente que gostou do meu conteúdo, ele não vai só comprar comigo uma vez, ele vai voltar, vai ver meu blog, vai ver outras coisas que eu mostro, ele vai sentir que eu tô querendo ajudá-lo. Então, essa ajuda, ela vai fazer com que exista uma relação de confiança. E essa relação de confiança vai gerar frutos depois no futuro. Porque quem trabalha com marketing digital, aprende alguma coisa no curso, e naturalmente ela vai querer seguir e fazer outras coisas. Então, tem estratégias, estratégias de WhatsApp, ferramentas que são usadas. Eu no meu blog, eu falo algumas ferramentas que eu uso que são 10. E assim, pode parecer complicado, mas depois que você aprende, cara, aquilo ali tá dominado e você parte pra outros níveis. Por isso que você, no início, é mais difícil você vender, porque você tá começando a entender o mercado. Quando você entende, você começa a vender. Quando você começa a entender mais, conforme você vai evoluindo, você vai escalando. Assim, é dinâmico. Você tem que perceber, analisar e agir. aplicar o que você aprende, tá bom? Estratégia de edição digital, funil, aparelho de obrigado. Cara, vocês vão aprender tudo isso, tá? É como você monta um robô pra trabalhar pra você e captar leads. Leads, pra quem não sabe, são pessoas que deixam o seu contato, o seu e-mail, o seu telefone e tem interesse naquele segmento, naquela área ou no seu produto, tá? Então, parte de acompanhamento, fontes de tráfego, onde é que você pode gerar tráfego, tá? Não existe só Instagram, Facebook, tem milhares de fontes de tráfego. O que você pode trazer aí pro teu negócio, tá bom? Módulo 8, vamos lá. Cara, o curso é gigante, tá? Imagina você, as aulas aqui, elas têm entre 5 minutos e 20 minutos, tá? Dependendo da aula. Ah, mas 20 minutos, cara, é um conteúdo amplo e bem explicadinho. O cara, o Alex aí, o cara é top, o cara é 10. Aqui você vai ter método FMO, que aí ele explica o método dele, o método principal, falar sobre audiência, criar canal, produzir vídeos, tipo de vídeo, tá? Tem milhares de estratégias aqui. Eu uso várias estratégias dessas que estão aqui, tá? E uso outras estratégias também que aprendi em outros lugares. Funil de vendas, o que é funil de vendas? Você tem uma galera que entra pra ver teu conteúdo. Alguns vão evoluir e vão deixar um contato. Outros, deixar um contato, vão evoluir descendo no funil e vão de repente comprar um primeiro produto seu. Outras pessoas vão evoluir mais e gostaram tanto do que você ofereceu pra elas e solucionou o problema delas, que elas vão acabar consumindo outros produtos. Então isso aqui é tudo um funil de vendas. Então você vai aprender estratégias dessas pra você trabalhar. Será que eu consigo usar isso no meu trabalho? Consegue, tá? Imagina que você é um dentista e você dispara uma campanha, tá? E você vai trazer pessoas pra um blog que você se posiciona como autoridade, tá? Por quê? Ah, você sabe muito desse conteúdo. Se você fala desse conteúdo, você vira uma referência sobre aquele conteúdo. Então você atrai pessoas, dentistas, pra poder aprender aquele conteúdo com você. Se você oferecer um e-book, um curso, um atendimento pra cliente, pode ser cliente também. Então assim, você vai atrair pessoas, dessas pessoas, algumas vão se tornar seu cliente e algumas pessoas vão se tornar cliente recorrente. Então, cara, é o funil também que você vai fazer, aprender a fazer isso também, seja no modelo físico ou no digital. No digital tem escalabilidade, mas no físico também. Vai chegar uma hora, provavelmente, falei do caso do dentista, que você vai ter tanto cliente batendo na tua porta que aí você vai poder aumentar o preço. Por quê? Aumentando o preço, você vai filtrando os clientes que pagam mais. Então você consegue, em vez de ir pro consultório, atender, sei lá, 30 pessoas por dia, não sei nem se é isso, não tem noção, você vai conseguir atender 15 pessoas, 10 pessoas, só que se você dobrar o valor da sua consulta, nessa galera que andou no funil, alguns voltam pra pagar, enfim. Por quê? Porque se você se tornar uma autoridade, você vale mais. Você é um profissional mais reconhecido. Isso, gente, tô fazendo adaptações aqui pra tentar explicar de uma forma rápida, mas já tá longo esse vídeo. Espero que você esteja entendendo melhor. Você tem bônus aqui, do Copa Expert, o Alex tem outros produtos, que vão subindo no funil, ele vai se especializando mais pra quem quiser ir em um nível além. É super completo, mas aí também tem consultoria, mentoria, que são mais caros, personalizados. Aí ele vai falar de Instagram aqui, cara, não vou nem entrar, porque só Instagram já é um marco. Então você vai trabalhar aqui, agora eu vou passar mais reto. Então você vai ter aqui um método pra trabalhar com Instagram, você tem aqui também o tráfego com SEO, que é o tráfego orgânico que a gente fala de tráfego aqui, ele é gratuito, ou seja, você cria formas do Google te encontrar melhor. Ah, eu quero ficar na primeira página do Google, é difícil, uma tarefa difícil, mas assim, se você conseguir ficar na primeira página, tá ótimo. Então aqui ele ensina como você otimiza. É fácil? Não é fácil, não mesmo. Mas assim, entre você ficar na, sei lá, na segunda página ou nem aparecer, existe uma grande diferença. Se você otimizar, você consegue ficar ali nas primeiras posições. Então o tráfego com mídias sociais, você vai ter aí o Face, vai ter o Instagram, você vai ter, sei lá, diversas outras ferramentas que TikTok também, mídia social, você vai ter outros blogs, você vai ter outras plataformas, outras estratégias de tráfego. Analisando o resultado, é importante você ver de onde está vindo o teu tráfego, você tem um site, está vindo conteúdo ali, de onde está vindo essa galera, de onde está gerando tráfego para o teu site, para o teu vídeo, para o teu post, você tem que aprender a analisar isso aí para poder, e está dando certo isso aqui, vou fazer mais disso, é otimização. Criação e venda de produtos digitais, aqui é para você virar um produtor, no caso da dentista, se tornou um especialista, ele pode criar um produto dele, um não, dois, três, quatro, cinco, e você vai poder contar com um exército de afiliados para poder promover esse teu produto, tá bom? Então isso aí é escolha tua, de como você vai trabalhar. Diário, longo diário de 60 dias, pega aqui, cara, isso aqui é o seguinte, ele fala, primeiro dia, primeiro dia, parte 1, parte 2, o cara vai falando aqui, são quantas aulas? São 22 aulas que ele vai te dando as tarefas, tá? Você vai fazer isso, nos próximos dias você vai fazer isso, isso e isso. Então, com tudo isso, não tem como, cara, se você estudar tudo, aplicar tudo, não tem como você não fazer venda. Isso aqui depende exclusivamente de você, porque a parte dele, olha o que isso aqui faz, ele entrega tudo pronto, mastigadinho, entendeu? Método de venda rápida para a galera que está desesperada, precisa vender hoje, tá? Estratégia inicial, te dá várias estratégias iniciais aqui, tá? Porque tem muita gente que entra, paga o curso e precisa pagar as parcelas do curso com as vendas que ele vai fazer, tá? É a galera que tem vontade, que tem peito. Por quê? Porque é possível. Olha, tem um método de venda rápida aí, que tem muita gente que precisa vender rápido, todo mundo precisa vender rápido, mas tem estratégias para você vender mais rápido. isso aqui é fazer uma comparação, tem estratégias que são longas, tipo uma maratona, e tem estratégias que são estilos rápidos, assim, é coisa de 100 metros, tá? Você vai fazer aquilo ali, tá? São estratégias. Conclusão do curso, depoimentos, tem muita gente falando, assim, quais são os seus resultados. O resultado, gente, é para gerar prova, tá? Porque as pessoas não acreditam, eu te garanto que tem muita gente assistindo esse vídeo agora que não acredita, de repente assistindo isso aqui começa a entender um pouquinho mais. Mas, assim, cara, tem que pagar o preço, assim, qual é pagar o preço? Dedicar um dinheiro para investir num curso, dedicar seu tempo para poder estudar e dedicar seu tempo aplicando, entendeu? Tem que, assim, tem que sangrar, entendeu? Tem que fazer aquela coisa, tipo, eu tomo uma decisão, eu vou fazer essa parada dar certo, e ir até o final. Se você está assim, ah, vou ver o que dá, meu irmão, eu sei que falo isso, nem tenta, porque tu vai gastar dinheiro e tempo, tá? Se você for para entrar nisso aqui, entra para dar certo, entendeu? Por quê? Porque é um negócio, às vezes não dá, mas, assim, a intenção do cara é ele botar energia máxima ali, tá? Ninguém quer perder dinheiro de bobeira. Então, como anunciar no Google Ads, como anunciar no Facebook Ads, são estratégias que são mais rápidas, você aprendendo isso aqui, se você tiver um consultório médico, de dentista, você consegue anunciar para as pessoas que estão ali na tua região, na tua cidade, então isso aqui, só isso aqui já vale muito, porque você consegue não mais ficar sem cliente, tá? Cara, o Facebook Ads e o Google Ads dão resultado mesmo, tá? Para dar um exemplo, assim, tem produto meu que eu boto 10 reais e volto a 170. Caraca, como assim? Eu anuncio um produto, tá? Esse produto tem um valor e com 10 reais eu consigo vender dois produtos, entendeu? Então, assim, caraca, é possível isso? É possível. Lógico que o valor de venda ele varia de acordo com variação de dia, tem final de semana que vende menos, dia de semana que vende mais, tem épocas do final do mês que vende menos, início do mês vende mais, tem variação, mas na média, tá? Eu boto 10 reais, eu boto 170. Isso é muito bom. Se você aprender isso aqui, sua consulta custar 150 reais, cara, já pagou o curso, entendeu? Fluxograma de estratégia para você aprender como é que é, até o fluxograma vai te ensinar. como fazer a sua primeira venda, isso aqui é fundamental, porque tem muita gente que não sabe nem como por onde começa, então faça isso aqui, aí tem a estratégia toda. Cara, nada está marcado aqui porque eu já fiz essa aula ano passado, quando eu ia mudar essa plataforma, eu fiquei tristão, porque estava tudo marcadinho, sabia o que eu tinha feito e o que eu não tinha feito. Quando eu migrei, acabou tudo. Vai pela lembrança. marketing digital para o Instagram, específico, o Instagram é uma ferramenta muito acessada principalmente pelo público jovem, tráfego avançado com o chatbot, ou seja, você pode criar robôs para fazer autoresponder, ou seja, a pessoa entrou em contato com você pelo Facebook, então o robô automaticamente vai responder a essa pessoa. É como se fosse aquele telefone que você pega e você diz que é um para isso, diz que é dois para isso, então você diz, ah, você quer aprender isso, sim ou não? Aí o cara clicou sim e vem outra resposta. Então você vai montando ali um mapa de respostas que você não precisa estar acordado trabalhando para o negócio funcionar, você pode estar no teu emprego, pode estar dormindo e estar um robô trabalhando fazendo venda. Como legalizar a sua empresa? Para quem acha que marketing digital é barata voa, não tem, cara, você consegue sacar até R$1.900 com pessoa física, a partir desse valor a plataforma não deixa e você tem que abrir uma empresa. empresa, tá? Ah, mas como assim abrir empresa? Cara, tem tudo explicado aqui. Só de cara aí, para você ter noção o seguinte, se você ganhar acima do valor R$1.900, você vai pagar 27,5% de imposto. Abrindo uma empresa, você vai pagar a partir de 6%, aí você vai ter variações de escalas. Mas o que você prefere pagar ganhando dinheiro em volume? 27,5%, que é o valor pessoa física, ou de empresa, que é 6%, entendeu? Então, até isso, para você economizar imposto e pagar menos, você aprende. Ferramentas para o seu negócio, são 14 aqui, captura de e-mail, social lock, tem coisa até que é um cara que eu não estudei ainda. Isso aqui tem ferramentas aqui, WhatsApp, plugin gerador de pop-up, Telegram, enfim, cara, muita coisa, tá? Aí você tem aí também explicações sobre o conteúdo do Alex, conteúdo do cara é top, tá? Na internet, você vai achar muito material, tá? Tem meu, no meu blog, por exemplo, tem muito material, mas esse material, ele está espalhado, entendeu? Já é difícil pelo volume. Se você ainda bota fora de ordem, porque eu não tenho, por exemplo, esse vídeo aqui, eu estou gravando, está com 50 minutos, né? Imagina eu fazer um vídeo de tudo, impossível. Imagina eu fazer vários vídeos de tudo. Então, assim, a gente vai fazendo o que as pessoas perguntam, o que está surgindo dúvida, o que você acha que de repente vai ajudar a pessoa, mas ninguém tem conteúdo suficiente para explicar tudo em ordem, tá certo? E é muito natural isso, assim, conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo coisas novas e você vai lançando novos vídeos sobre aquele conteúdo que você falou, XYZ, aqui você vai falar ABC. Por quê? Porque você é maluco? Não. Porque você evoluiu. Nessa evolução, naturalmente, você aprendeu coisas novas, surgiram coisas novas e você está passando conteúdo ali, isso vai acontecer com você também, você vai estar sempre se atualizando, tá? Então, se você for preguiçoso, já deu para entender que esse negócio não é para você, tá? Se tu for um cara que gosta de chegar em casa, porra, ficar de chinelo lá e tomando cerveja, vendo futebol, ok, mas saiba que assim, que você vai ganhar muito mais se você montar um negócio próprio, porque vai chegar um certo momento que está tudo tão montadinho que vai acontecer que nem acontece nos meus vídeos aqui, que porra, eu estou aqui de bobeira e pinto uma vendinha. Ah, isso é comum? Cara, depois de um tempo você começa a acontecer sim, tá? Aqui, por exemplo, nesse vídeo aconteceu uma venda, teve um vídeo que eu fiz, foi hoje até, que rolam três vendas. Então, isso vai começar a acontecer com você também, tá? E você pode usar isso como prova, porque qual o problema de você, você está tendo resultado, há um tempo atrás eu não tinha, então assim, era muito difícil você convencer as pessoas de que aquele negócio que você estava falando não funciona, você não tem usado. Quando você tem resultado, isso é uma prova tremenda. Então, assim, se você quiser entender mais, tem um vídeo do próprio Alex que vai explicar tudo isso aqui. Eu fiz uma apanhada aqui por dentro de como é que são, mas assim, é tanto conteúdo que começa a ficar até confuso, tá? Então, o que eu fiz? eu deixei aqui embaixo o link do próprio Alex, tá? Que ele vai falar pra você como é que você faz pra começar isso, tá? Pra entender um pouquinho melhor. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, é sinal que você realmente está interessado, tá? Você é uma pessoa diferenciada, muita gente saiu durante o vídeo. Esse curso aqui realmente pode transformar a tua vida, tá? Como assim? Se você hoje trabalha, acha que ganha pouco, não é reconhecido, se desloca, se arrisca pra ir pra rua, tem que atuar o teu chefe que é chato pra caraca, te paga mal. Você fica longe da família. Cara, tu pode mudar essa realidade fazendo uma coisa diferente do que você faz muito tempo. Isso pode ser até pra pessoas novas, pessoas que não conseguiram emprego, enfim, que o mercado hoje de trabalho pro jovem tá ruim, por isso que essa molecada que fica em casa estudando tá ganhando dinheiro já, por quê? Porque ele dedica o tempo dele que ele não tem trabalho até não tá a ganhar dinheiro na internet, acaba descobrindo esses canais, tá? Então, tem muita molecada que tá ganhando muito, ganhando 10 mil, 15 mil, mais, outro dia eu vi um menino de 16 anos que ele tava pagando uma cobertura pra ele, pra mãe, pro irmão, ele morava numa comunidade e o moleque, através do marketing digital, ele transformou a vida dele. O moleque de 16 anos, cara, assim, isso é uma coisa muito louca. Ah, mas menor de idade pode? Não, mas ele entra, se cadastra com o nome da mãe, se cadastra com alguém que se depois teu negócio estiver montado, essa pessoa, seja uma pessoa de confiança que não vai requerer o teu negócio, tá? Então, assim, pensa que isso pode mudar a tua vida de verdade. E eu só tô indicando isso porque, cara, isso aqui transformou a minha vida e como transformou a minha vida, eu enxergo que isso pode mudar a vida de muita gente. Ah, mas como é que muda a tua vida? Eu, durante 10 anos, trabalhei com comércio, comércio chegou uma hora que parou de funcionar por causa da internet, né, porque a internet começou a comer esse público aqui, todo mundo compra pela internet hoje, e eu não vendava mais, pô, tava endividado porque, pô, eu comprava produto, o produto não saía, não girava, se o aluguel tava sendo cobrado, funcionário, aquela coisa toda que é a história que todo mundo já sabe. Chegou uma hora que eu falei, chega, pô, tinha um vizinho lá do corredor que o cara bombava de vender porque o cara usava a internet, eu falei, cara, eu quero isso. Quando eu descobri que eu não precisava nem ter loja pra poder movimentar, cara, eu me joguei, aí veio o resultado, tá bom? Eu espero que você tenha levado a sério isso aqui que eu tô mostrando pra você, tá? Esse curso aqui é totalmente completo, tem uma velocidade de repente que vai ser melhor pra você, se você achou que o outro curso é muito avançado, apesar dele começar do zero, esse curso aqui tem um ritmo bem mais acelerado, tá? E é totalmente completo também porque em vez de focar só na parte de lançamento e de venda na internet, ele foca em te pegar no colo e fazer você também conseguir, tá? É um curso extremamente bem conceituado e o Alex é uma, cara, é uma autoridade máxima, digamos assim, no marketing digital. Então eu espero mesmo que essa aula tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor e ver que existem as outras opções. Para com o pensamento que a galera fica falando aí que as pessoas vendem curso pra vender o próprio curso. Cara, é como se fosse pirâmide. Não, cara, o cara tá ensinando um método, tá? O que você vai fazer com esse método? Você vai aprender e vai aplicar no teu negócio. Ah, mas eu não tenho negócio, eu sou CLT. Então cria um negócio que isso aqui não é pra você vender o produto do Alex. Isso aqui é pra você vender qualquer produto na internet, qualquer dos 100 mil produtos que tem na plataforma ou até o produto seu. Tenha coragem de lançar um produto seu porque isso realmente traz retorno. se você é um especialista, cara, vende isso que você sabe. Seja um cajuzinho que você faz bem, se você for um dentista alguma especialidade sua. E aí, cara, quando você entrar na plataforma e começar a ver o que as pessoas vendem, tu vai começar a ver que é o seu universo. espero que você tenha entendido. Não entendeu, deixa um comentário aí que eu vou tentar te ajudar. E lembrando que esse produto aqui você pode parcelar ele, ou seja, assim, se você dividir por mês por 10 vezes, ou as 12 vezes, sei lá quantas vezes, fica mais barato que uma pizza. Aí a pergunta que eu faço é assim, será que você está disposto a abrir mão de uma pizza por mês para mudar de vida? Ou você está conformado e está bom, é isso mesmo, e vamos embora, tá? Vai aturar teu cheiro até o final, vai ganhar pouco, vai reprimir teus desejos de fazer outras coisas e de ser livre. Quando você trabalha para alguém, alguém é dono da tua liberdade, ou seja, você tem que trabalhar aquelas horas para ele. Num negócio desse, você pode trabalhar em casa, na tua família, aí você pode morar na casa melhor, você pode, pô, gastar menos tempo com transporte, o tempo que você gasta com transporte, que é uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, se você dedicar isso aí mais às 8 horas, cara, tu consegue virar essa chave rapidinha e ter resultado rápido, tá? Pensa nisso. Mas faz tudo de forma pensada, tá? Não seja irresponsável. A partir do momento que você começou a entrar dinheiro, quando você começar a ganhar mais do teu salário, com regularidade, com regularidade, aí sim você vai e demite teu chefe. Gente, é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.